Agora vamos falar pra você que aprecia comida oriental. Essa próxima matéria vai te agradar muito, principalmente se você não tem tempo de ir a um restaurante. Com a novidade do Japa Sun To Go, você vai poder saborear essas delícias em casa. Confira! Hoje o Destaque Empresarial veio mostrar uma novidade na Ilha de Vitória que promete agradar a todos. É o Japa Sun To Go. E eu vou conversar com o Renzo, que é proprietário do Japa Sun, que vai explicar pra gente qual é o conceito da marca. O Japa Sun To Go surgiu de muito estudo. A gente viu a necessidade e uma demanda crescente no nosso público. Na área de delivery, no atendimento, no serviço. E a gente resolveu estar montando uma estrutura especializada só pra entrega. E junto com isso a gente foi vendo também que tinha um mercado aí, um gap aberto pra esse novo conceito, que é o conceito de você poder ter essa praticidade junto com a qualidade. É a pessoa que não quer sentar no restaurante, que o Japa Sun já é conhecido como um restaurante de mesa. Você sair à noite com a sua família, pra aquele momento delicado, especial. Já o To Go não, é um outro conceito. É você no dia a dia, na correria do trabalho, indo pra academia. A qualquer momento a gente tá pronto pra atender com a qualidade do Japa Sun. E quais são as maiores novidades que eu vejo que o Japa Sun To Go tem muita diferença do Japa Sun tradicional? As principais novidades são um cardápio mais acessível, que o cliente vai ter mais facilidade na hora de escolher o seu pedido. Junto com isso, o atendimento da loja em si, que você pode estar passando aqui a qualquer momento, já vai ter um produto pronto pra você estar levando pra casa um combinado, ou até mesmo montimentos pra você poder fazer em casa. Você compra um kit que vai estar incluindo tudo que você vai usar, os utensílios, que no caso é uma esteirinha, o arroz, a alga. E comprando esse kit, você ganha automaticamente, sem pagar, um curso com os nossos profissionais. Eles vão estar te ensinando passo a passo como que você faz aquele produto, aquele prato. E junto com isso você leva a receita pra casa, leva o manual pra casa, a mochila do Japa Sun. E aprende em casa pra treinar e fazer com os amigos e se divertir, né? Então tudo isso é uma ideia nova que a gente tá tentando trazer, implementar essa ideia na cabeça dos consumidores também, de ter uma visão um pouco mais ecológica e sustentável. E isso vem desde o nosso material, a nossa embalagem. É uma embalagem sustentável, ecológica, reciclável. Então, todo esse conceito o Japa Sun tá tentando trazer agora pro público capixaba. A gente tem aqui dois produtos que vocês oferecem na loja. Fala um pouco deles pra gente. Olha, esse novo formato dos combos facilitou muito pro cliente poder escolher, porque tem três tamanhos, que é o pequeno, médio e grande, e também tem o tamanho executivo, que é para o almoço. E dentro desses três tamanhos, a gente desenvolveu três sabores também, que vai de acordo com o perfil de cada consumidor, que é o clássico, o salmão e o prêmio. Enfim, esses são os combos. Também tem sanduíches naturais, big roll, que são coisas mais práticas e mais acessíveis pro dia a dia. Renzo, muito obrigada. Parabéns a você, a toda a sua família. Vocês são grandes empreendedores, estão aí introduzindo um novo conceito no mercado capixaba, que eu tenho certeza que vai dar certo. E se você aí de casa ficou com água na boca, é só procurar o Japassan to go e levar pra casa as delícias da cozinha oriental.